Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como mudar o segredo de mala Se o seu segredo for igual ao desse meu aqui, vocês vão estar mudando dessa forma Se for diferente, galera, não pode ser que seja diferente Mas eu vou estar explicando dessa forma aqui, igual ao meu aqui O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar colocando a sua senha atual, a minha senha atual é essa Aí você vai estar segurando ela destravada aqui Segurou assim, dessa forma, com ela aberta Tem que ser aberta, você vai estar escolhendo aqui uma senha nova Vai girar as rodinhas aqui da senha E vai escolher uma senha nova e vai soltar quando você decidir a sua senha Assim que você soltar, ele vai estar gravando a nova senha que você vai colocar aqui, entendeu? Se eu segurar aqui e girar esse negócio aqui E colocar uma senha diferente e soltar, ele grava, galera Então, por isso que vocês têm que tomar bastante cuidado, galera Se você deixar a sua senha, sempre que vocês abrem sua mala Você gira aqui e tira da sua senha atual Porque se você deixar com a sua senha Se alguém pegar aqui, alguma criança, alguém que não sabe Pegar, abrir aqui e girar esse negócio aqui e salvar Aí vai salvar uma senha totalmente diferente da sua E depois você pode ficar com a sua mala travada aí Sem saber recuperar a senha E por besteira de descuido, né galera Então é isso Não deixe com a sua senha Quando você abre, você muda Pra ninguém alterar a sua senha aí Sem perceber, talvez, né E é isso Se você gostou dessa dica aí, deixa o like aí Se inscreva no canal E tamo junto, valeu galera e tchau